É de assustar, gente. Dá pra acreditar que essa mordida que essa mulher tem no queixo foi dada pelo marido dela? Dá pra acreditar que isso aconteceu aqui na nossa região? Apucarã. A polícia é chamada, a polícia é informada que uma mulher está sofrendo agressões por parte do marido. Os vizinhos contam que essas agressões são frequentes, que ao longo dos últimos dias ela apanhou várias vezes. E é aquela história, quando ela conseguia sair na rua e alguém perguntava, ela dizia que tinha caído em casa, que tinha se machucado e nunca acusava o companheiro. Hoje, essa é a imagem. Dá pra acreditar que esses ferimentos que a gente tem no rosto dela foram provocados por uma mordida do homem que o gerou amor, do homem que disse que ia cuidar dela, do homem que a atirou da casa da família e prometeu todos os cuidados, carinho, proteção. Uma história como essa precisa ser enxergada em vários aspectos. Pra você, minha amiga, que tá me vendo agora, ela pode ser o alerta. Ela pode ser aquele estático que você precisa pra entender que, enquanto você continuar apanhando do seu companheiro, seja com chutes, socos, pontapés, briscões, tapas, enquanto você aceitar esse tipo de coisa, você vai estar se sujeitando a algo que, de modo algum, você pode achar normal. A mulher, ela tem absolutamente todos os mesmos direitos que o homem perante a lei. Você, minha amiga, é a única pessoa que pode ser dona da tua vida. O teu marido, o teu noivo, o teu namorado, o teu companheiro, ele não é teu dono. A única coisa que ele pode conquistar, com muito suor, a única coisa que ele pode conquistar, com muita determinação, é o teu coração. Mas pra isso, esse homem tem que merecer. Então acredite, de verdade. Talvez você tá ligado agora aqui na RIC, você que nunca viu o Cidade Alerta, você que de repente me assiste sempre mais tarde, e hoje você tá com a TV ligada aqui na RIC. Você tava vendo o BAT, e segue com a gente agora até as 7h20 da noite, no Cidade Alerta Londrina. Talvez você esteja vendo essa imagem, enche a tela, Diegão, e talvez ela seja aquele momento em que você passe a refletir sobre a sua própria vida. Ou se não for a sua, a vida de uma amiga, a vida de alguém da tua família. Porque as mulheres, em muitos casos, elas têm medo de denunciar. As mulheres têm medo de assumir que são vítimas dessa violência doméstica, dessa violência praticada pelo companheiro. Elas se sentem vítimas duas vezes. Elas não querem contar pra ninguém, porque elas já são vítimas do companheiro. E ainda vão passar a ser vítimas da sociedade. Porque nós vivemos sim numa sociedade preconceituosa. Nós vivemos sim numa sociedade que vê uma mulher com essas marcas e é capaz de dizer Ah, mas o que que ela fez? Será que ela não mereceu? A gente vai esconder? A gente vai tapar os olhos pra realidade? Nós vivemos numa sociedade machista. pra muitos homens. Infelizmente, isso acontece com uma frequência terrível. Isso é normal. Às vezes a mulher tem medo até de denunciar. Porque não são todas as cidades que tem a delegacia de defesa da mulher. Que tem mulheres, que tem profissionais, homens, mas preparados pra ter aquela conversa, pra cuidar dessa vítima. Porque não adianta. Ela não tem coragem de chegar numa delegacia comum e de dizer Olha, meu marido me machucou. Ela não tem coragem disso. Eu quero que você acompanhe essa história atentamente. E depois eu quero conversar com você. Vai pensando aí no teu círculo de amizades, na tua família. Você conhece uma mulher vítima de violência? Eu vou querer que você me diga isso. Antes, às seis e cinco, Ronaldinho, vai lá e enche a tela. A imagem é chocante. Uma mordida que deixou marcas de sangue e hematomas no rosto da vítima. A boca inchada também foi atingida pelo agressor, que terminou o espancamento quebrando o nariz da companheira. O caso foi registrado na cidade de Apucarana, a cerca de 50 quilômetros de Londrina. O homem tem 29 anos. De acordo com a polícia, essa não é a primeira ocasião que ele bate na companheira por causa do ciúme doentio. Desta vez, as agressões foram motivadas por causa de um vizinho. Ele teria feito diversos elogios à mulher, dito que ela estava muito bonita. Isso foi suficiente para desencadear a ira do homem. Além de espancar a companheira, ele teria pedido para que ela matasse o vizinho. A vítima só foi socorrida no dia seguinte, graças à denúncia de vizinhos e parentes. Nós fizemos a prisão em flagrante de um conduzido que teria agredido a sua esposa aqui na cidade de Apucarana. Nessa agressão, ele teria quebrado o nariz da vítima e também mordido o seu rosto. As lesões ficaram bem aparentes. A vítima só recebeu atendimento hospitalar no dia seguinte, depois que a polícia militar chegou até a casa por denúncia de familiares e vizinhos. E esse cidadão, ele já tem um comportamento bastante agressivo, ele é muito ciumento e qualquer situação que ele ache que estão olhando para a esposa dele ou que elogiem a esposa dele, ele parte para a agressão. Ao verificar a denúncia da agressão, a polícia ainda flagrou quatro pés de maconha na residência do casal. O homem teria confessado ser o dono da droga. Ele foi preso em flagrante. E além da violência doméstica que estava caracterizada ali pelas lesões faciais da vítima, também foi encontrada alguns pés de maconha plantados nos fundos da casa, também de propriedade desse suspeito que foi preso. Ele então foi preso pela posse legal aí da droga e pelo crime de lesão corporal e encontra-se detido aqui na 17ª Subdivisão Policial. Parabéns à Polícia Civil de Arapongas que já botou esse bandido, tá? Porque quem faz isso com a companheira? Eu não posso dizer que ele cometeu um delito. Ele cometeu um crime, um crime muito sério. Ana Contato, nessa história talvez a coisa se complique ainda mais para ele porque ele tinha drogas dentro de casa, né? Porque infelizmente a gente está cansado de ver gente que é preso por bater na companheira, por agredir a esposa, namorada, noiva e essa pessoa às vezes com dois, três dias vai para a rua a inventam de usar a tal medida protetiva que não protege ninguém. Quantas vezes você não viu uma mulher sendo morta por um ex-companheiro ainda que ele esteja ali usando a tornozeleira? Nesse caso, Ana, a coisa se complicou um pouquinho mais para ele, né? Boa noite. Exatamente, Juliano. Boa noite. Se complicou pelo fato dele ter quatro pés de maconha em casa. A polícia foi até o local para verificar essa denúncia como nós acabamos de ver na matéria, né? A mulher foi brutalmente espancada. Eu confesso que quando vi a foto eu me assustei com as marcas que o cara deixou, né? Que esse companheiro deixou no rosto da mulher. Ele deu uma mordida, né? Uma selvageria completa e ainda quebrou o nariz da mulher. Enfim, a polícia disse que não é a primeira vez que esse homem apresenta esses rompantes de ódio que é um homem bastante violento bastante ciumento e que apesar de toda a gravidade dessa situação ele vai responder a princípio apenas por lesão corporal e não por tentativa de feminicídio por exemplo. O que agrava um pouco também a situação é justamente o fato da polícia ter encontrado quatro pés de maconha na residência do casal quando eles foram lá verificar a denúncia do espancamento e aí ele acaba sendo preso também em flagrante por posse ilegal de entorpecente. A gente espera, né Juliano? Que esse homem que a gente não tem nem qualificação como você falou, né? Porque isso não é um delito isso é um criminoso que ele permaneça atrás das grades. Vou fazer uma pergunta fique à vontade se você não quiser responder obviamente que eu não quero nomes mas é a mesma pergunta que eu vou fazer para você de casa. prepara o WhatsApp aí 99210893 ao longo da tua vida Ana você já conheceu mulheres vítimas de companheiros e mulheres que em muitos casos se negavam a enxergar isso não dividiam com ninguém aquela história da mulher que aparece para trabalhar que aparece na escola e de repente chega lá com uma marca no olho e diz ah não eu tropecei eu machuquei no fogão eu machuquei na pia do banheiro você já conhece seja da sua família seja do seu círculo de amizades você já presenciou uma situação assim agora eu não estou perguntando para repórter tá gente da mesma forma que eu pergunto para você de casa e que eu vou querer saber através do WhatsApp eu estou perguntando para a Ana Contato para a Cidadã já aconteceu Ana? Gil eu estava até cinco minutos atrás conversando com o Felipe nosso diretor aqui da TV falando justamente como eu tenho amigas pessoas próximas pessoas queridas pessoas honestas pessoas íntegras que já se envolveram com homens que assim eu não sei nem o que dizer homens que praticam violências de vários tipos violência sexual porque isso é uma realidade mesmo para dentro mesmo para mulheres que estão num relacionamento acham que isso não existe mas isso existe sim mulheres que já foram estupradas no próprio casamento isso é algo que existe mulheres que são violentadas psicologicamente mulheres que são agredidas fisicamente e são mulheres de todas as classes sociais mulheres com estudo mulheres sem estudo que muitas vezes para proteger o próprio companheiro para proteger a família para proteger os filhos acabam tentando tampar o sol com peneira como você mesmo falou e não denunciam e isso acontece sim eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que conhece mulheres nessa situação são muitas e é muito triste é muito triste porque normalmente a vítima é culpabilizada fruto da nossa sociedade machista né Ana infelizmente vou fazer essa pergunta para quem está em casa agora Ana eu queria usar esses emoticons porque fica mais fácil até para a gente conseguir ver na tela Juliano eu conheço uma mulher que já foi vítima de violência e que em muitos casos se negava a assumir isso se negava a denunciar o companheiro não Juliano nunca conheci na minha vida uma mulher vítima de violência praticada pelo companheiro seja ele noivo namorado amásio marido tanto faz conheço Juliano não conheço 99121 0893 eu vou liberar o whatsapp agora eu quero muito que você participe que você me ajude a fazer o jornalismo da rique divide a tela para mim Diego por favor eu preciso dizer mais alguma coisa vai mandando sua mensagem que não tem censura se alguém disser eu não conheço vai aparecer mas infelizmente olha isso a enorme a imensa maioria das pessoas que estão participando agora conhecem mulheres que foram vítimas de violência mulheres que em muitos casos silenciaram se calaram diante desse absurdo e aí a gente vai continuar aceitando que isso aconteça Diego põe a foto aqui por favor da mordida gente talvez a mordida que este companheiro que este homem deu nesta mulher em Apucarana talvez não seja medicamente clinicamente o ferimento mais severo que ela teve essa mulher pode ter tido costelas quebradas essa mulher pode ter sido agredida de inúmeras formas mas eu acho que é a marca mais simbólica né Ana porque nesse ataque de ciúmes que ele teve eu acho que ele pensou assim Aninha eu vou fazer com que ela perca a a beleza eu vou feri-la no rosto eu vou feri-la naquilo que ela tem de mais belo e precioso pra que com aquela fase clássica entre esses crápulas se ela não forminha ela não seja de mais ninguém né Ana essa mordida no rosto gente ela não é só um ferimento ali no queixo ela simboliza muito mais do que isso ela simboliza o machismo Ana aquela sensação de propriedade que alguns homens tem sobre a companheira né exatamente Juliana inclusive em respeito a ela em respeito a quem nos assiste nós não mostramos a foto completa dessa mulher que ficou desfigurada né ela não levou só uma mordida no rosto o lábio dela como a gente pode ver na foto tá muito inchado ele quebrou o nariz dessa mulher e o pior é ver e perceber que pra muitos homens isso é motivo de chacota isso é engraçado né as mulheres não sei talvez façam por merecer ou estejam exagerando eu acho que todos nós somos frutos de alguma mulher né Juliana ninguém é filho de chocadeira então esse sentimento de posse doentio que eu imaginava que tinha ficado no passado né com os nossos avós bisavós parece que nessas gerações atuais tem voltado né esse rapaz por exemplo é super jovem 29 anos né e já com esse histórico de violência essa não foi a primeira vez os próprios vizinhos relataram pra polícia que vivem ouvindo esse tipo de discussão e aí a gente ouve muito né mas por que a mulher não fez nada por que a vítima eu acho que a gente precisa ter um pouco de empatia né Juliana porque a mulher já está sendo vítima de violência psicológica física muitas vezes sexual muitas vezes é dependente financeiramente desse homem e aí é uma situação muito complicada eu acho que quem tem que ser julgado e punido é sempre o agressor você está absolutamente correta né e mais essa cultura do machismo que a gente está dizendo aqui ela parece que está arraigada da nossa sociedade e infelizmente a gente tem exemplos como esse que a Ana colocou o homem que agrediu essa mulher não tem 70 anos não tem 60 anos ele tem 29 anos é jovem mas parece que já cresceu com essa cultura machista que pelo amor de Deus gente tem que acabar tá 6 e 16 Ana obrigado por me ajudar a contar essa história obrigado por me ajudar a debater com quem está em casa um tema que precisa sim ser debatido uma ferida que precisa ser exposta repito para que muitas mulheres que se calam diante de tamanha violência tomem a coragem de denunciar ótima noite para você Aninha boa noite Gil 6 e 16 6 e 16 Obrigado.